Vamos lá, a quantidade de números ímpares com três algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 0, 1, 3, 4, 8, 9 é... Vamos lá, família, olhando aqui o perfil da questão, a característica aqui da questão, o perfil dessa questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre análise combinatória, um probleminha de arranjo. Como é que eu sei? Como é que eu identifiquei? De bater o olho ali, eu já identifiquei que o probleminha é de arranjo. É essa parte aí da análise combinatória. É um arranjo. Como é que eu sei? Pô, Marcão, como é que você identificou isso? Qual é a característica marcante que fez você chegar a essa conclusão? A ideia de formação de números. Sempre que o probleminha é perguntar para você a quantidade de grupos, quantidade de agrupamentos numéricos, pode ser para formação de números, formação de senhas, placas de automóveis, números de telefone, ou seja, formação de agrupamentos numéricos, cara, o probleminha é de arranjo. Legal? Então, só de bater o olho, né, eu já identifiquei que é o probleminha sobre arranjo. Legal? Aí, vamos lá. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender no nosso curso a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Lembra o significado do R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, é natural que você, ao bater o olho, já saiba aí o que tem que fazer. Pô, é natural, cara. Então, é muito tranquilo, é natural. Pô, 2080. São vários exercícios que você fez sobre agrupamentos numéricos. Pô, você já sabe o que tem que fazer. Então, para saber a quantidade de números, pô, eu vou usar aqui, Marcão, que eu aprendi no curso, o PFC. A concorrência vai usar a fórmula. Você, malandramente, vai usar o PFC. O que significa o PFC? Princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, vamos lá. É um número de três algarismos distintos. Eu quero formar números com três algarismos distintos. Só que eu quero formar números ímpares. Ó, primeira restrição, ó. Ímpares. E a segunda restrição, distintos. Legal. Vamos lá. Como ele falou que tem que ser ímpar, eu já vou aqui, ó, para o final do número. Né? Ó. Já selecionei aqui, ó. Eu vou para o final do número. Eu trabalho com possibilidade. Então, para essa última posição aqui, eu teria quantas possibilidades, ó. Uma, duas, três. Né? Só pode ser um, três ou nove. Tem que ser ímpar. Então, aqui, eu teria três possibilidades. Legal. Beleza. Resolvi o problema ali de ser ímpar. Agora, vamos lá. Voltando aqui para o início do número. Quantas possibilidades eu tenho? A princípio, eu poderia usar qualquer um, qualquer um desses algarismos, né? A princípio, eu poderia usar. Então, eu teria aqui, ó, seis possibilidades. Só que você prestou atenção na questão e apareceu ali o nomezinho número, né? Ele está falando em números, não é senha. Então, como é um número de três algarismos, ele não pode começar com zero. Né? Ele não pode começar com zero. Então, eu já vou tirar o zero da jogada. E também, não pode, eu não posso usar aqui na frente também, né? O algarismo ímpar que eu usei lá no final. Porque daqueles três, eu utilizei um. Né? Então, repetindo. Na frente, não pode ser o zero, porque é um número, né? De três algarismos. Então, não pode ser o zero. É o tal do zero à esquerda. Né? Não pode ser o zero. E nem o algarismo ímpar que eu usei lá no final. Vamos supor que a gente tenha usado o um. Ó. Então, eu não posso usar nem o zero e nem o um. Então, sobraram para mim ali quantas possibilidades? Quatro. Sobraram para mim quatro possibilidades. Né? Eu posso usar o três, o quatro, o oito ou o nove. Legal. E, para a próxima posição, eu teria quantas possibilidades? Né? Eu teria três possibilidades, né? Tirando o cara que eu usei agora lá na frente, mais o zero. Então, aqui, eu tenho novamente quatro possibilidades. Então, multiplicando, isso daqui vai dar quanto? Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes três, quarenta e oito. Então, gabarito, letra bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é um probleminha de análise combinatória. Você não está entendendo porque você não está analisando. Né? São possibilidades. Aquilo ali não é um número quatrocentos e quarenta e três. Aquilo ali são possibilidades. Legal? Fixa isso na sua cabeça. Ideia de possibilidades. Legal? Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus um, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus dois, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus três é incalculável. Você terá seis meses de acesso, mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó, baratinho. Né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria, somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 reais à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo, legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso, beleza? Beleza? Clica aqui, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.